Olá! Eu, como seu amigo, que me considero ser, estou passando por aqui para te pedir uma coisa. Não desfaleça na fé. Ore sempre. Seja forte, corajoso, corajosa. Você tem em sua vida um Deus poderoso, que não tem limites e tudo pode fazer por você, por intermédio dessa fé, que mesmo abalada no momento, não pode deixar de existir. Em algum momento de nossas vidas, passamos por longas provações, mas tenha certeza de uma coisa. Nos sentindo sozinhos, porque muitos nos abandonaram neste momento difícil, tenha um Deus que nos acolhe, que nos abraça. Tenha um Jesus Cristo, o nosso Salvador, que está cumprindo a sua promessa. Ele está conosco todos os dias de nossas vidas. Eu te trago essa mensagem de fé, porque eu sei que você vai vencer. Você vai se reerguer, se reconstruir. Daqui a pouquinho, depois de tanta tristeza, a alegria estará de volta. Depois de enfrentar uma grande tempestade, você vai sentir o sabor da bonança, do alívio. Depois de tanta agonia, de tanta aflição, de tanta angústia, você vai sentir a paz de Deus aí no seu coração e na sua alma, trazendo aquela tranquilidade tão gostosa, que você tanto ansiava para os seus dias. Não desista na batalha, não desista na guerra, você não veio a esse mundo apenas para ser contado entre muita gente. Você veio para fazer a diferença. Você tem que saber que você é especial para Deus, que Ele te ama, que Ele está do seu lado e que você não precisa, como ovelhinha de Jesus Cristo, temer nada ou temer a nada. Mesmo que você caminhe pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, o Senhor está com você. Eu creio na doutrina do Novo Testamento, que essa doutrina nunca passará, mas eu creio que o ânimo, o otimismo e a fé que Deus nos transmitiu através do Velho Testamento, também tudo isso é palavra de Deus, são promessas que ainda estão de pé em nossas vidas. Por isso, eu creio que nessa sua batalha, mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita e você não será atingido e nem abalado a balada. Nenhuma arma preparada contra você, nenhuma ferramenta forjada para te derrubar, vai prosperar. Vá para a guerra, tendo empunhada a palavra de Deus, que é a espada do Espírito e o escudo da fé. Dardos inflamados são atirados contra os filhos de Deus noite e dia, só que tudo cai por terra. Então é essa a mensagem, a palavra, o que eu queria te trazer. Você pode estar vivendo um tempo obscuro, aparentemente de incertezas, só que tudo vai dar certo. No final, tudo vai ficar bem, porque o Senhor te prometeu companhia, prometeu que daria ordens aos seus anjos, ao seu respeito. E eles estão aí à sua volta, te ajudando a combater o bom combate. Não tem sido fácil e a palavra de Deus nunca disse que seria fácil. Está sendo difícil, está sendo complicado. Tem dia que não dá nem vontade de sair de casa, você quer ficar trancado, trancada num quarto. Prefere a escuridão da noite do que a claridade do dia. Tamanha é a opressão que te toma. Mas isso se inverterá. O poder de Deus está em você. Você vai acordar todas as manhãs animado, animada. Renovado, renovada. E mesmo que sejam momentos de grandes guerras, de grandes labutas, você não vai ficar confundido, envergonhado. Esses dias você viveu algo terrível, desconforto, uma tristeza. Mesmo dentro de sua casa, parece que você estava num outro mundo, um mundo de tribulação, um mundo de perseguição, onde parecia que todo mundo olhava com olhos de maldade contra você. Só que está tudo voltando ao normal. A paz de Deus vai passear por todos os cômodos de sua casa. Vai visitar o interior de sua alma e coração. Daqui a pouquinho, você vai fugir dessa prisão que foi construída dentro de você próprio. E ali você ficou muito tempo. Mas eu te falo, o tempo de voar está chegando. O tempo de celebrar a sua liberdade está muito próximo. Creia nessas palavras. Tenha fé. Deus te abençoe. O tempo de celebrar a sua liberdade está muito tempo. O tempo de celebrar a sua liberdade está muito tempo. O tempo de celebrar a sua liberdade está muito tempo. O tempo de celebrar a sua liberdade está muito tempo. O tempo de celebrar a sua liberdade está muito tempo. O tempo de celebrar a sua liberdade está muito tempo. O tempo de celebrar a sua liberdade está muito tempo. O tempo de celebrar a sua liberdade está muito tempo.